Tenho quase certeza que você já ouviu falar sobre o fentanil alguma vez. Seja por conhecer alguém que utilizou esse medicamento ou mesmo, infelizmente, pelo seu uso recreacional que também já fez várias vítimas, até mesmo famosas, de overdose. Então, você quer saber mais sobre esse medicamento? Esse medicamento que tem uma potência 100 vezes maior do que a morfina? Esse medicamento que já causou muitos problemas? Então, fica comigo aqui no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica e sou doutor em medicina interna. Aqui o nosso canal fala de temas relacionados à medicina e às ciências da saúde de uma forma simples e descomplicada. E antes de falar do fentanil, sempre fica aquele alerta que eu trago aqui a respeito de medicamentos. Se você está aqui no canal porque utilizou o fentanil, está utilizando o fentanil, eu peço que nunca, jamais, pratique automedicação. Converse com um médico de sua confiança. E se você está utilizando o fentanil para outros fins que não medicinais, presta muita atenção nesse vídeo e fica alerta para suas complicações e para os riscos que isso pode apresentar. Agora sim, vamos falar do medicamento. E começando sobre o seu mecanismo, como é que ele funciona, como é que ele atua. Então, o fentanil está na classe dos opioides. São uma classe de medicamentos, como o próprio nome diz, derivado lá do antigo ópio, cujo principal representante das drogas lícitas é a morfina e das drogas ilícitas é a heroína. Todos eles atuam de formas muito parecidas, tendo diferença entre si nos receptores ali do nosso corpo que eles atuam e também na potência deles. Barulho! Deixa eu ir em preto e branco aqui, parece um caminhão passando. Agora sim, um dos locais que essas drogas atuam é no receptor Mi. E um desses receptores Mi, especificamente, o Mi 1, é o receptor que confere analgesia, ou seja, dá a sensação de alívio da dor. O fentanil, diferente dos outros opioides, ele tem algumas características, entre elas a de ser lipossolúvel. O que é isso? Quer dizer que ele se dissolve facilmente em gordura, significando que ele pode passar muito mais rápido pelas células e chegar muito mais rápido no cérebro. Ele passa o que nós chamamos de barreira hematoencefálica muito rápido. Então, ele atua de forma muito rápida e intensa. Então, em menos de 5 minutos da sua aplicação, ele já está ali com sua atuação, que acaba durando ali em torno de 3 a 4 horas. Mas além de se ligar no receptor opioide Mi 1, ele também pode se ligar em outros receptores, como o Mi 2 e o Kappa. Esses receptores trazem os efeitos colaterais do medicamento, como, por exemplo, a depressão respiratória e a rigidez muscular. Então, ao mesmo tempo em que ele atua aliviando a dor, ele reduz a atividade respiratória e a pessoa começa a respirar de modo involuntário, né? Lógico, agora eu falei, talvez você esteja percebendo a sua respiração, mas geralmente a gente não percebe a própria respiração. Então, quando ele atua nesses receptores, a pessoa acaba respirando mais devagar, mais devagar, ficando sonolenta e tendo risco de ter uma parada respiratória, que vai levar à falta de oxigenação no corpo, à parada cardíaca e, muitas vezes, à morte. Também por essas características, esses outros receptores que ele atua e essa potência enorme, com o tempo de ação curto, ele tem capacidade de gerar dependência. Por isso que nós vemos muitas pessoas dependentes desse tipo de medicamento e utilizando para fins não medicinais, levando ao risco de intoxicações. Na medicina, ele tem vários usos e eu posso citar alguns aqui para vocês, tá bom? Ele pode ser utilizado no tratamento da dor aguda e intensa. Então, imagine um paciente que sofreu um acidente e está com uma dor muito intensa. É possível utilizar o fentanil para alívio dessa dor. Pacientes com dores crônicas e refratárias. Então, imagine um paciente com câncer em estado avançado, que está sofrendo com muita dor, que já não responde a morfina e outros opioides mais fracos. Pode-se utilizar o fentanil. Ele também pode ser utilizado em anestesias, tá? Feito na veia, nas anestesias gerais, quanto feito direto na coluna, ali, para ter uma atuação só local, né? Na medula, seja pela haqueanestesia ou pela anestesia peridural, como, por exemplo, aí uma analgesia em obstetrícia. Ele pode ser utilizado também para pacientes terminais, que estão numa fase avançada, já num estado que estão evoluindo para o óbito, para você reduzir o sofrimento desse paciente, já que o medicamento acaba atuando também, causando sonolência e criando ondas delta similares a um sono profundo. Por isso também pode ser utilizado para manter pacientes sedados, numa UTI, por exemplo, aquele tal do coma induzido, de um paciente quando ele está entubado. Por sinal, tem um vídeo antigo aqui do canal que eu falo sobre isso. Como que um paciente fica entubado, o que é uma entubação, por que ela acontece. Se você não viu, clica aqui e assiste logo depois, tá bom? Bom, então essas são as indicações aí que nós utilizamos no dia a dia, as indicações médicas, né, para o uso do fentanil. Mas vamos entender um pouco da história dele, por que e como ele foi criado? Bom, ele foi desenvolvido por um farmacêutico famoso, chamado Paul Janssen. Exatamente, ele é o fundador da Janssen, lá da vacina da Janssen, de várias drogas, já falamos aqui no canal sobre remédios criados pela Janssen. E o fentanil foi o primeiro medicamento desenvolvido pelo Paul Janssen quando ele tinha fundado o seu laboratório, em 1959. Mas o que ele estava querendo quando fez o fentanil? Ele estava estudando os opióides, e naquela época, quando não dava para usar a morfina, a próxima etapa era o uso da meperidina, que também é conhecido aí como dolantina. Ela ainda é utilizada até nos dias de hoje, só que ela tem um problema, que ela causa muito mais dependência, ela tem uns efeitos alucinógenos, tem uma série de problemas. Então ele queria criar uma droga mais potente que a morfina, mas ao mesmo tempo mais segura. E ele isolou ali, então, em 1959, pela primeira vez o fentanil. Nos anos 60, o fentanil foi reformulado, foi reestudado, e ele passou a ser comercializado na forma de um sal, que é o citrato de fentanil, que é a forma que mais se utilizou, e que é utilizada por via intravenosa. Como eu falei anteriormente, fazendo aqui na veia, 5 minutos o pico da ação, e dura 3 a 4 horas. Por isso, nos anos 90, criaram o adesivo de fentanil, em que a pessoa cola, e ele vai liberando de forma lenta, para ter esse efeito mais prolongado, e podendo ser utilizado nesses pacientes, por exemplo, com câncer e com dor, que não melhora com nenhum outro remédio. Em 2009, nos Estados Unidos, ainda foi criado o fentanil filme oral, um filmezinho, oro dispersível, que é colocado na bochecha, e ele vai soltando ali lentamente o fentanil também. Até onde eu sei, essa versão, vamos dizer assim, não tem aqui no Brasil. Falando agora sobre o uso e a comercialização. Em grande parte do mundo, ele é um remédio extremamente controlado, assim como aqui no Brasil. Então, ninguém consegue chegar aí numa farmácia e comprar fentanil. Para isso, precisa-se de receita amarela, que é um receituário que também não é qualquer médico que tem. Você precisa fazer uma solicitação, é um receituário especial. Esse receituário vem registrado para qual médico foi. Ele é totalmente rastreado. Então, com esse receituário especial, a pessoa pode aí sim adquirir as formulações do fentanil, sendo que aquelas injetáveis só são disponíveis para comercialização em hospitais e clínicas. Mas isso não impede que exista o comércio ilegal. Tem uma matéria do The Guardian que fez justamente uma análise sobre isso, sobre como traficantes comercializam o fentanil. E comercializam o fentanil mais barato do que os hospitais muitas vezes compram. Simplesmente porque, obviamente, eles são feitos em laboratórios clandestinos e é misturado com um monte de coisa, né? Não tem toda aquela regulamentação. Tanto que isso aí é um problema, tá? Porque existe fentanil ilegal comercializado pelo mundo aí, até mesmo pela internet, como mostra nessa matéria do The Guardian, pela Deep Web, né? Pela Dark Web. E tem várias formulações mais diversas que já foi encontrado. Então, formulações que nem existem para comercialização farmacêutica, como oral, inalável para os pacientes cheirarem, retal e já foi encontrado até mesmo no formato de pedra para ser fumado. Então, realmente, assim, existe aí por tudo que é lugar. E também, como ele é extremamente potente, muitos traficantes, muitos laboratórios clandestinos estão misturando ele com a heroína. Já que a heroína é um opióide mais potente, ela potencializa o efeito dela, né? Gera mais dependência ainda. E alguns também misturando com cocaína, por causa desse poder de dependência que ela causa. E isso aqui é um problemão, gente. Porque o fentanil por si só, quando misturado com outras drogas, e pode ser o álcool, ele potencializa aquele efeito de parada respiratória, que eu falei lá no começo. Então, quando a pessoa usa o fentanil, pode reduzir a respiração e a pessoa parar de respirar e vira morte. Quando você começa a misturar esse monte de coisa junto, o risco pra isso aumenta muito. E aí você soma isso, o fato que cada pessoa responde diferente ao medicamento. Algumas precisam dose menor, outras maiores. E a dose tóxica, ela é próxima da dose terapêutica. Então, assim, é fácil se intoxicar com isso. E aí você tem um monte de laboratório clandestino, que obviamente tá manipulando isso de forma inapropriada, e misturando com um monte de porcaria. Olha o risco que você tem aqui do limiar pra uma intoxicação. Bom, uma vez intoxicado, o profetanil existe sim antídotos pra isso, tá? O principal é a naloxona, que ela faz o quê? Ela vai lá e desliga os receptores opióides, né? Porém, se for um paciente que usa o fentanil pra dor, a hora que tirar todos os opióides dali, pode ser que ele tenha mais dor ainda. Porque nós temos opióides endógenos, né? Que o nosso corpo mesmo produz pra fazer essa regulação de dor. Quando eu bloqueio esses receptores, pessoa que tem dor já pode ter mais dor ainda. E uma pessoa com alta dependência pode fazer efeitos colaterais graves. Então, existe ele sim. E isso pode salvar a pessoa, mas vai trazer problemas pra ela também. Então, assim, em resumo, gente, o fentanil é um remédio muito útil pra prática hospitalar. Porém, ele tem esse potencial de dependência quando utilizado de forma inadequada. E, infelizmente, tem muita gente fazendo uso recreacional e que pode levar a sérios riscos para a saúde. Conheço pessoas que já foram vítimas disso, pessoas que tiveram dependência. Na mídia tá cheio. Se você digita lá, é dependência por fentanil no Google, você vê uma lista de famosos que morreram em decorrência de overdose de fentanil, já que essa overdose, ela é relativamente fácil de acontecer. E aí, aprendeu alguma coisa nesse vídeo? O que achou dele? Já sabia tudo isso que foi colocado aqui? Por favor, comenta aí. Isso é importante pra ajudar o canal a continuar crescendo, pra trazer engajamento e pra que atinja mais pessoas. Não esquece de compartilhar esse vídeo, que isso vai ser muito importante, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.